Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você tivesse no vídeo infelizmente não falta olha o décimo primeiro foi lucro porque tanta lambança que eu fiz no meio da corrida não foi pit-soft foi no meio da corrida mesmo estreando fabricante novo procurando de Toyota agora porque você sabe o R01 não dá então a gente vai andar com outros lógico se o Toyota Supra não dá aí a outra conversa aí talvez eu seja o problema mas enfim galera já não se tem também até que é bom só que eu não consigo entender por ele que ele tem as manias diferentes do meganetrofe então aí você vai fazer o mesmo meganetrofe aí se dá mal mas tudo bem a gente aprende bom vamos seguir para nossa corrida bom galera abendou a fia manufacturer grand turismo esporte com o novo fabricante agora todo Toyota Toyota 86 grupo 4 bom como vocês vão ver infelizmente eu cometi muito erro primário nas corrida infelizmente mas a gente aprende né e lógico eu tenho que me transar melhor com 86 mas 86 até mostrou potencial admito mas eu que não me entendi bem com ele mas enfim vamos ver e o pior é que a trilha tem que usar bem melhor curva né aí é para acabar né aí é para acabar aí é para acabar né aí vamos lá Agora sim Abrindo A FIA Manufaktur Agora nós estamos de Toyota Nós vamos seguir Catoyota Culpo do R01 Porque senão a gente ia carregando até hoje Vamos ver O 86 ainda é cedo Para condená-lo ou absolvê-lo Ainda é cedo Aliás, foi lá em 86 Vou deixar o link dos vídeos dos 86 Vamos falar dos 86 e sobrou o BNV Em cima Olha o pouco E eu estou atrás do Pedrarão Do Pedrarão E do Ai, ai, bate em todo mundo Bateu também Festival Lombança Era a pernúncia das Lombança Assumo Mantém a 13ª colocação Bate-bate Parecia carinho de bate-bate Ali todo mundo errou Inclusive eu Inclusive eu, né Óbvio pouco Do Subaru FA 2 litros 16 válvulas De injeção direta E tem um pouco de VC De Boxing De VC Passa o Megane Trofe E assumo A 11ª colocação Da FIA Nations Grand Touring Sport FIA Manufacturer Grand Touring Sport Eu estava gravando a Nation Para vocês viram ontem Mas galera Tem coisa que não dá Tem coisa assim Que Lógico Esse aqui Eu senti que é melhor de reto Que o Megane Trofe Mas em curva O Megane Trofe É Absolutamente É absolutamente superior Não que não faça curva Até faz bem Só que lógico Faltou um pouquinho mais Tocada Faltou um pouquinho mais De convivência Com esse carro Etc Talvez Em outras provas Talvez eu tenha mais convivência Aí a gente Vai, né Em Suzuka FIA Manufacturer Grand Touring Sport Autódromo de Suzuka Japão E alguém foi fora da pista E eu assumo A décima colocação Da FIA Manufacturer Grand Touring Sport E olha a rabiada E ultrapaço Ultrapaço Pedrarão Então penetralização Meio segundo E assumo A nona colocação Da FIA Manufacturer Grand Touring Sport E abrimos A segunda volta Optocu Suzuka é grandona Suzuka é uma pista Grandona A gente gosta dela Lógico O tanto de lambança Que eu cometi Nessa corrida Até que Olha Até que Sair no lucro Vou atrás O Sega Mark Da El Salvador Eu vou atrapassar O BMW Não consigo E agora sim Consigo Tomassar E assumo A oitava colocação Da FIA Manufacturer Grand Touring Sport Aliás Foi o melhor momento Na corrida Melhor momento Da corrida Porque depois Primeiro vou pagar A penalização E o Cronos Vai E assumo A sétima colocação Da FIA Manufacturer Grand Touring Sport É A Toyota Tava que tava Toyota Tava que tava Encarnadão Mas Eu cometi Lambanças Eu assumo Galera Talvez Por ansiedade Talvez Por alguma coisa Não sei Mas dessa vez Eu fiz Agora vou pagar Minha penalização Ou penitência E vamos por até um Lembrar os goleosos Tempos De Ayrton Senna Que ganhou Tinha de forma 1 Nessa pista Evidentemente Suzuca Era Sempre Palco da disputa Depois Com as mudanças de tabela O Brasil acabou sendo Lá pra trás Aí o Brasil acabou Tendo Revelado o campeão Fernando Alonso 2006 2006 Se eu não me engano É 2006 Isso 2007 O Kimi Raikuling Abrindo A terceira volta Da FIA Manufacturer Grand Tourism Sport E eu caio pra oitavo Sou ultrapassado Pelo BMW Do Sega Maqui Que é melhor de reto Que o meu 86 E aí tu vai tentar De novo E aí eu tô atrás Do BMW Ó o Pocu Epa Encontro o Sega Maqui Aí foi o meu Mas tudo bem Não teve Previo de descanso Porque ali foi disputa E o outro Tô atrás de mim E agora eu vou tentar Ultrapassado Vou tentar Ultrapassado Para a bola Ali que aí A disputa Feia Tava feia Com a Ferrari Na minha frente Na minha cola E o Sega Maqui Na minha frente Oitava colocação Ó eu bato E assumo A sétima colocação Da FIA Manufartureiro Grand Tourism Sport Agora vamos atrás Do Mercedes Só que Infelizmente Eu cometo Uma barbeiragem Galera Uma barbeiragem Mesmo Galera Eu vou tentar Não cometer mais isso Tá Agora vamos lá Você sente bem Nesses ângulos Do Grand Tourism Sport Sempre tem um ângulo Diferente Isso é legal Nos correr Não se repete Mas se eu fizesse Três, quatro voltas O futebol Teria um ângulo diferente Eu só faço um Então Não tem Agora quando você Faz várias voltas Você tem vários ângulos Agora vamos lá Nessa hora Olha Pipoco Pipoco de quatro cilindro Que do V8 Então Da Ferrari Foi difícil Mas Enfim Eu poderia ter mantido Isso Viu Como disse O ex-presidente Tem que manter isso Viu E eu pago Vou tomar um segundo Para não Aí acabou Com a minha corrida Aí que foi O começo Do fim Da minha corrida Abrindo A quarta volta Da filha Manufaturer Grand Tourism Sport Hoppocu E agora Onde que eu vou Cometer o meu desvizinho Agora ou depois Não sei Mas a gente vai ver aqui A gente vai tentar Relembrar Porque eu estou gravando Agora e A gente não se lembra Tudo Então A gente vai se lembrar Depois Hoppocu E agora E agora vai Agora eu vou pagar A penalização E aí A Ferrari Estava em uma Tenda na frente Vai lucrar O Beltadeu Vai lucrar Evidentemente Evidentemente Só que Tem mais jeito Que lugar outro Não é Porque Rodei Enfim Fiz um monte De lambanças Hoppocu Calhaço Acho que é bem Nessa hora Que eu vou Para os boxes Uma a outra Não tenho certeza Acho que não Não é É depois Hoppocu Hoppocu Aí ó Aí eu vou fora Da pista Rodo É Atom na areia Aí Beltadeu Nem pisou Na minha punição Para lucrar PSLT4 Bom vai Comelhano trofe E me ultrapassa E eu assumo A 9ª colocação Sou passado Para o Predalão Também La Greca Também É galera Não adianta Não adianta A 10ª colocação Davia Manufactory Grand Tourism Sport La Greca E ele vai bem Grand Tourism Sport Grand Tourism Sport 2 Toyota Briga falecida 2 Toyota Abrindo A 5ª volta Davia Manufactory Grand Tourism Sport Autódromo De Suzuka Jatão Op Poku Op Poku E aí Fica difícil Op Poku Op Poku Op Poku Ó o La Greca Atrás de mim Outro Toyota Fora da pista E eu bato E eu bato o La Greca E eu bato o La Greca Também Ó não tive intenção De bater nele Tá vocês viram Eu pedo Eu tava ruim Até pensei em Até deixar Vocês vão ver Que ele vai ficar A frente de mim Ainda na coelha Vocês vão ver O voce a gente não me passar Então vai que ele vai ficar A frente de mim Na frente de mim Ah eu que Só faço erro Em cima de erro Essa foi o Festival Da Lambança Op Poku Vamos lá Agora vamos lá Olha aqui ó Galera É fogo né Rodou Voofergentino Rodou E assumo A décima colocação Da FIA Manufacturer Dentro do Sport Rodou Antes é Lucrei Acabei lucrando Antes ele Para penalização Mas eis que eu Acabo cometendo Um deslize grave Galera Não é o meganetró Para poder Abusar Não sei se a Pizuzuku Também permitia isso Também Não sei né Op Poku Dois estes Vábulas De gestão direta Oito meia Grupo quatro Abrindo A sexta volta Da FIA Manufatureiro Gran Turismo Esporte Ó Poku Vamos tomar água Aqui porque a voz Tá Tá quase Por ralo Já vamos seguir aqui Desse colocado Até eu tava lucrando Mas eis que Aquele negócio Que acontece Corrida As lombanças Igual Conserto Bom galera A gente vai parar Por aqui E depois a gente Segue Bom galera Vamos seguir aqui A FIA Manufatureiro Gran Turismo Esporte Com o Boxer Vamos de motor Subaru Antes a gente Tinha motor Nissan Agora a gente vai Motor Subaru Né E motor BMW No grupo 3 Mas enfim Vamos ver Vamos ver Ainda cedo Pode dizer Se o 8x6 É bom Ou ruim Ainda cedo Na O Boxer Dois litros E eu tô bem Na qualificação Comi dinheiro Na qualificação Então aí Já era Mas enfim Galera A gente aprende Ó Talvez eu não Tenha o jeito dele Mas na hora Que eu pegar o jeito Vai Também a pizuca É longa Então você acaba Ainda 14 voltas Você acaba cometendo Um desígnio aqui Outra ali Que acaba custando Custando ali a corrida Né Tem que selecionar Para as novidades Aê Abrindo Abrindo não Ainda estamos na curva ali Agora vamos abrir Acho que eu vou Putsok Agora Vamos ver aqui Não Ainda não Na próxima Eu vou putsok Não, não Nessa 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 aqui Galera Nessa Que corrida Sétima volta Pitstop Corrida média Comecei Corrida média Agora vou voltar Corrida média Regulamento Baixo do braço E depois Corrida Duas Na próxima parada E nem precisar É você O consumo dele É formidável Isso eu reconheço Mas enfim Caiu Para a décima Terceira Posição Da FIA Manufaturer Grand Tourist Sport E abrimos a sétima volta Do Pitstop É o pneu Corrida média Não permite os adiás A pouco Não permite risco também Mas enfim Galera Op Pocu É o toratão em ação O que é que fica Olha aí Optocu Asfaltador Vamos seguir aqui O toratinho Na verdade Então é o surto É galera Não adianta ter que assumir Quando o erro Não é do carro O erro Não é o Pitstop O erro de corrida É erro de corrida Então é Então a primeira vez Eu assumo que foi erro Total de corrida Total Total E eu passo O Hankook Azerbi E assumo A décima segunda colocação GACIA NEMA MANUFACTURER GUTTER SPOT Eu vou atrás Do F.A.R.E.G.T É galera Fiz contrato Carrenau Fiz contrato Em peso Carrenau Acho que As bolsas Presenções Do Mega Netrofi Nasu Minha mão Começou a galera Mas pena Mas pena que vai ser Um golpe convênio Então Aí Obrigado Experimentar Outro Salles Que pena Não é uma pena Eu queria a Correna Carrenau Sempre Mas parece Eu não vou lá Abrindo A Oitava volta Da FIA MANUFACTURER GRAND TORES SPOT Olha o pouco Do boxe Um pouco dos V6 e do argentino e colombiano na minha frente. E agora vamos lá. Agora vamos lá. E aí tem o Hancock atrás de mim, né? Mas lógico, tem gente que não seguiu o regulamento. E agora vamos seguir, dessa segunda condição. Tô atrás do argentino, ó. Tamo na caça do argentino. Mas lógico, não tem como fazer. Poco um pouco, ó. E agora vou atrás do argentino, ó. F-R-G-T. Tô atrás do argentino. Vou lá na caça do argentino. Temporada de caça do argentino está aberta. Vou pegar o barco pra tentar ultrapassá-lo. Consigo ultrapassá-lo, mas ele recupera. Ele recuperou bem. Aliás, meu troço é bom nisso, né? Eu sei como é que é. Como é que é isso. Então, tem que tentar na reta, né? Mas, ele fecha a porta. Tá? Abrindo a nona volta da FIA Manufacturer Grand Tourism Sport. Melhor a volta, dois e treze. Não pegou a corrida média, ó. O cara tá aqui vazio, etc. Agora que eu tô na caça do argentino. Vou tentar provocar o erro. Fico muito atrás do argentino. Tem que ir no mercado. Ai, Jesus. Atrás do argentino. Bem na cola do argentino. Tô na disputa. É a disputa da FIA Manufacturer Grand Tourism Sport. Tô na disputa da FIA Manufacturer Grand Tourism Sport. Ah, deixa eu ver. Então, atrás aí, ó. A disputa da FIA Manufacturer Grand Tourism Sport. O argentino, ó. O Megane Trofe, mão de curva. Meu, melhor de reta. Mas, o argentino tá sabendo lidar muito bem. Ah, cara. O Megane Trofe, é. Aí, ele vai matar a saudade dele na nex, tá? Gente. Ele tá com saudade dele. Ele vai matar a saudade dele. Assuma, ó. A décima. Opa. E toma o X do argentino, ó. É, tá com o Megane Trofe, aí. Seja, é famoso. Você já tem experiência, velho. Já tem experiência. Já sei como é que é. Não me surpreende tomar um X desse cara, né? Mas, enfim, galera. Tá no disputa. A disputa é emocionante. Agora, vou tentar passar o argentino. Só que o argentino... Opa, abre. Vamos na cola de novo. Vitor Senna vai pro Pit Stop. Vou tentar ainda fazer o argentino errar. Agora, vou tentar de novo. Batalha entre Boxer 4S Indro e V6 Nissan. E 4S Indro Subaru. É. Batalha intra-japonesa, mas... De fabricantes diferentes. E corpo Toyota, digamos assim. Bora pra tomar o Subaru. E corpo Renault, no caso do... Do Megane Trofe, né? E a disputa lá. E agora, vamos lá. Vou tentar ultrapassar o Megane Trofe. E o Megane Trofe vai pro Pit Stop. Eu assumo a décima colocação... Da FIA Manufacturer. Grand Tourist Sport. Ó, Pipocu. Aí é o cometo deslize, eu acho. Não sei. Vamos ver. Quando quer o meu deslize. Não, ainda não. Tava tranquilo. E aí, lógico. Vamos botar o pneu Correla Duro, né? Pipocu. Ó, eu tô confundindo com o Pit Stop, né? Aí, ó, aí, ó. Arrabeada Rodolfo, corre grão em areia. É, foi o meu deslize, galera. Foi aí, ó. Mais rápido que a curva deu no que deu, né? Aí, cai pra décima primeira colocação. Décima segunda. E vou cair pra décima quarta colocação ainda. Quer ver? Que eu vou ter que ir Pit Stop. Vou ter que ir pra... Trocar pneu. Essa aí foi... A lambança maior da corrida. Duas lambanças, galera. Dentro da corrida. Uma corredição assim, né? Arrabeada. E aí, a gente vai comer um pouco de areia. Voltando no bus também. Ah, esse cara já deu pra perceber que ele não tolera arrabeada, cara. Vai ter que dosar na curva, galera. Megane Trofe até tolera. Esse cara vai ter que se dosar na curva. E aí, você tem que... Vai ter que fazer umas dozinhas nele. E o Megane Trofe argentino traz mim. E ele vai pegar a posição porque, obviamente, o Pit Stop, enfim. E aí, vai acabar. Porque tem que botar o corrido duro. A gente tem que seguir... O regulamento. O regulamento é o que manda. Abrindo. Já subindo na curva de alta de Suzuka, que é ótimo. É, já deu pra perceber que o 8.6 não tolera arrabeada a dia nenhum. Se for arrabear com ele, você tá lascado. Enfim, evitar arrabeada, né? Nesse caso. E agora, vamos para o Pit Stop. Botar o pneu corrida duro. E botar um pouco de combustível pra garantir a corrida até o final. Aí, ó. Abrindo. Abrindo dos poxies. A décima primeira volta da FIA Manufacturer Grand Tour de Sport. É, galera. Não é fácil. Não é fácil, galera. Ai, ai. É ainda mais uma corrida que eu fiz. Erros, né? Mas tem que seguir, né? Tem que seguir aqui. E agora, estamos correndo duro. Até o final. Darfia Manufacturer Grand Tour de Sport. E a lambança. Arrabeada e rodada. Pega aqui a lambança, galera. Terceira lambança da corrida. É, vou pedir música no Fantástico. Galera, tirando coisas do Pit Stop. Problemas de pneu do Aera 01. Nunca tive fazendo tanta lambança numa corrida. Tanto. Décimo sexto. Aí cai para décimo sexto. Ó que pouco... É, nessa hora, acho que eu soube esse dano. Então, eu já disse. O La Greca na minha frente. E, obviamente, ficou na frente. Falei. Merecidamente, né? Porque eu não tive intenção pra bater nele. Não tive intenção. Porque o pneu tava gasto. Eu fui entrar. E aí, foi uma disputa aí, né? Enfim. Agora, vamos lá. Seguindo. Ó que pouco. Enfim, galera. Vamos ter que aprender pra tocar no 8.6. Se não aprender, a gente vai lascar. Mas, enfim. Teríamos uma temporada... Uma... Um dia, assim... Uma... Temporada pra aprender com ele, né? Mas, lógico. O dele é bom, derreto. O pneu curto só velho é bom. Mas, porém, a corrida média, dura, já ressentem as coisas um pouco. Mas, não é um carro ruim, não. Eu que não me entendi com ele. Mas, vamos lá. O Adsevap Tsop. O Sagamaki também. E vamos abrindo... A décima segunda volta... Da FIA Manufaturer Grand Tourism Sport. E eles voltam na minha frente. Ao autódromo de Suzuka Japão. Tomar água aqui, porque... É complicadíssimo. Falta um pouco. A Bipoco do 4 cilindros Boxer. Da Subaru. De injeção direta. Mas, preparadão, né? A divisão Gazoo Racing da Toyota. Opa! Alguém rodou! Vamos ver quem rodou. Alguém rodou! Foi o Odyssey do Mercedão. E eu ultrapasso ele. E assumo a décima quinta voltação. Da FIA Manufaturer Grand Tourism Sport. É, nessa hora o pneu curiu duro. Tava mais difícil de ser aquele e tal. Eu também fiz muito erro. Olha aí, ó. Bateu de propósito, né? Pra mim, é fora da pista. Aí eu bati nele, né? Enfim. Dois... Maluco. Só que ele vai errar de novo. E aí eu vou atrás. Fiquei tão compenetrado nessa disputa, que eu me esqueci. E agora sim, vamos seguir. Abrindo. Abrindo não. Tô atrás do Mercedão do Odyssey. Do Mercedão V8. Tem que ir atrás. Tem que seguir atrás. E ele vai fora da pista. Ainda consegue chegar na minha frente. Mas eis que eu... Ele bate... Bate feio, galera. Eu assumo a décima quinta colocação. Da FIA Manufaturer Grand Tourism Sport. O Wolf Argentina também cai. E aí eu herdo... Quase herdo, na verdade. Eu vou atrás dele. Vou atrás dele. O Wolf Argentina com o pote. O Wolf Argentina com o Pocum. Abrindo a penúltima volta. Da FIA Manufaturer Grand Tourism Sport. Autônomo de Suzuka. Terra do Sol Nascente. Japão. Terra do Casunori Amalto. É, você tem alguém famoso pra gente colocar. Aliás, um abraço ao Livio Siqueira, ao Showorker, ao Sundergames, ao Amy Roger e ao Robson. Bingo! Brincadeira da paz. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Estamos no décimo quinto. O Wolf Argentina parece que também erra. Ó, na minha frente ali, ó. Ó, o Boxer está se derrubando forte. Viu? Então, siga aqui. Posso falar uma coisa, Alexandre? Muita água aqui? Tem uma água? Pode ver. Ó, um pouco. Décima quinta colocação. Agora sim. Teve sete funcionários. O Boxer. Dois litros de injeção direta. Ó, tá todos os oito e meia. Link dos oito e meia que tiveram. Vídeo de volta rápido, tá graças? O Barrecer de Brin também. Embora esse aí parece ser baseado no GRMN. É um carro que não existe na vida real, tá? Um carro que não existe na vida real. Mas, pelo visto, parece ser baseado no Toyota oito e meia GRMN. Vamos colocar aqui. Todos eles. Ó, tocou. Nesse vídeo. Abrindo a volta em Miróger. A última volta da FIA Manufacturer Grand Tourism Sport. Alguém rolou. Na minha frente. Ó, tocou. É o voo argentino lá. E eu passo. Ali tá normal. Aqui eu vou favorecer ele. E assumo a décima quarta. E estão disputando. E ele bota o falo da pista também. Opa. E consigo sobrepor. E assumo a décima quarta colocação. Da FIA Manufacturer Grand Tourism Sport. Não sei aqui. É a minha chance. É a minha chance. Ah, e aí galera. Já tô vendo. Já tem gente que vai errar. Minhas lambanças custaram corrida. Minhas lambanças. Até que sair. Todas as lambanças que eu fiz, olha. CRT Diogo Moura. Qual foi o quadro do C? Grupo 4. Vence. A FIA Manufacturer Grand Tourism Sport. Seguindo Ferruccio Speed BR. Com Porsche. Se eu não me engano. E o TED na terceira profissão. Com o Aston Martin V8 Vantagem GT3. Agora vamos ver. Mas é como vai seguir aqui. Vamos ver o final. Vamos ver o meu final. É o meu final. É o meu final. Eu tava ali com... Impressionado pelo Odyssey e pelo voo argentino. E agora vamos ver. O resto tudo já pediu. E aí, olha só. Cega a má que vai me errar também. E aí, vamos lá. E olha só. Tavam dispostos. Epa. A briga atrás diminuiu. Pedrarão 10 para o segundo. Só que teve gente que não seguiu o regulamento. Terceiro. Bate deu. Vamos ver. Vamos ver. Só se eu errei a posição. Peço desculpa a vocês. E chegou. Finalmente. Em décimo segundo. Na FIA Manufaktor. Na FIA Manufaktor. E grande no esporte. E desce primeiro. Porque teve gente que não seguiu o regulamento. Bom, galera. A gente vai ver o carro do Ferrucci. E a gente vai se despedir. Tá bom, galera? Bom, galera. Confirmado o carro do segundo colocado. É o Porsche Cayman GT Cubo. GT Cubo Spartan Cubo 4. Olha. Pensa mais o que eu fiz. Eu não mereci esse teste em primeiro lugar. Mas com o regulamento debaixo do braço. A gente conseguiu, né? Lembrando que quem não cumpriu o regulamento de pneu. Quando for exigir pneu. Vai ser punido com um minuto. Então. A gente segue o regulamento. Tá? Mas a gente errou. Nas coisas. Tem que assumir. Quando é culpa do carro. Ok. Quando é culpa de um erro no pit stop. Ok. Quando você errou. Você poderia ser melhor. Não adianta. Eu poderia ser melhor nessa coisa. Poderia. Eu assumo. Poderia. E. E. Tá? Enfim, galera. E. Agora. A próxima etapa do. Da manufalter. É grupo 3. Vamos com o Toyota Supra. Red Bull. Pista boa. Só que pneu. Só coisa duro. Então. Vamos ver, né? Vamos ver como ele vai sair. Bom, galera. É isso. Se gostar do vídeo. Dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.